Música Personagem de hoje, Barrabás Sabe me dizer quem foi Barrabás? Não, não sei Na bíblia sabe me dizer quem foi Barrabás? Não Já ouviu? Eu sei, mas não me recordar agora não Ele foi uma das pessoas que causaram aquele tumulto inteiro Pra poder colocar aqui, pra ser crucificado Barrabás foi um profeta muito malvado Era pra ser crucificado junto com Jesus E aí o pessoal preferiu crucificar Jesus e libertar Barrabás Barrabás ia até ficar apavorado Não tem condição Um bandido, um salteador Criminoso Na verdade Barrabás foi o preso Que a multidão preferiu soltar ao invés de Jesus Barrabás foi o ladrão que foi liberto No lugar de Jesus quando Herodes mandou escolher Foi que liberou Barrabás e deixou Jesus ser crucificado Justiça tremenda, né? Porque naquela época os fariseus Os fariseus que ocuparam de tudo Que sabiam que Jesus era filho de Deus Música Hoje nós vamos falar sobre um personagem Que é citado especificamente na morte de Jesus O nome dele? Barrabás É, nome forte, né? Você deve até imaginar Eu pelo menos quando eu imagino Barrabás Eu penso um cara chato, barbudo Eu não sei o que você pensa Mas você conhece alguém chamado Barrabás? Se você não conhece, nem eu Porque ninguém é doido de colocar o nome Barrabás no filho Mesmo porque a história de Barrabás Ela é contada a partir do momento Em que Pôncio Pilatos Que era o governador da Judéia, né? Do Império Romano Ele é trazido diante dele a pessoa de Jesus Para ser julgado pelos principais líderes judaicos E naquele momento ele apresenta Como era de costume Alguém que pudesse ser absorvido durante a festa da Páscoa E ele apresenta Barrabás Barrabás é uma pessoa muito interessante Porque ele fazia parte de um grupo chamado Zelotes E eles procuravam sempre uma forma de se revoltar contra o Império Romano Eles não aceitavam o julgo romano sobre eles E ele foi um dos amortinadores Que na sua época houve uma grande sedição E algumas pessoas morreram Inclusive ele assassinou uma pessoa Por isso agora ele estava ali para ser julgado e condenado Ou melhor, já estava condenado à morte Naquele momento ele já estava condenado à morte Porém, ele é trazido para que o povo pudesse fazer uma escolha O nome dele, Bar, significa filho Abas significa pai Barrabás quer dizer filho de um pai Você fala filho de um pai, todos nós somos Sim, mas é de um pai qualquer Esse nome não especifica se ele é filho de João, filho de Maria Mas é filho de um pai E por incrível que pareça Naquele momento em que Barrabás é apresentado ao povo Aquele homem que já havia assassinado uma pessoa Aquele homem que já estava sendo condenado à morte Agora Pilatos apresenta um outro filho Mas que não é um filho de qualquer pai Agora ele apresenta Jesus Que é o filho de Deus Você já imaginou o que é isso? Um filho de um pai qualquer Agora ele está sendo trocado pelo próprio filho de Deus Isso nos mostra o grande amor de Deus para conosco Na nossa vida, muitas vezes Nós fazemos alguns problemas Nós temos alguns problemas como Barrabás Mas não podemos nos esquecer Que o filho de Deus está sempre disposto a nos perdoar E a vida de Cristo foi entregue ali Naquele momento foi trocada não apenas por Barrabás Mas foi trocada por todos nós Nós estávamos mostros nos nossos delitos e pecados Mas o Senhor nos deu vida e vida em abundância Barrabás é um tipo meu e seu Barrabás sou eu e você Que vivemos vidas muitas vezes dissolutas Vidas longe do caminho do Senhor Mas a graça e o amor de Deus nos alcança E Deus faz uma troca Onde ele oferece o filho dele por Barrabás O filho de um pai qualquer Deus te abençoe Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho